Fala galera do nosso canal, bem-vindos a mais um Rony Responde E no Rony Responde de hoje, eu sou o Rony Responde No canal de hoje, eu sou o Rony Responde Bom, antes de mais nada, se quer participar do Rony Responde, parte de hoje Você deixa suas perguntas nas nossas redes sociais aqui embaixo O Rony Responde vai estar fazendo um vídeo de Rony Responde Então, pode soltar a vinheta do nosso canal É nóis Bom, a primeira pergunta é do Felipe Matos Por que você não faz um vídeo de playlist das suas músicas preferidas? Manda um salve para o meu time Helm Bon A gente vai fazer o que? Não, você vai fazer? A gente vai fazer um dia a playlist que você quer Ozeias Warrick Henrique Que dia você vai virar homem? No dia que sua mãe derrubou Gabriel Alphard O que faz quando está sozinho em casa? Manda salve para o canal Haltel Pela cara do álbum, o álbum dorme, né? Mas pra larinha, quando eu estou em casa sozinho Que é quase impossível Mas, quando eu estou sozinho, né? É Quando eu estou sozinho Então, eu edito o vídeo Vejo alguns vídeos no Youtube Assisto em séries E eu recomendo a vocês A série de Lusper É muito bom Apesar de muita gente Eu sou de Lusper Mas a série é muito da hora Qual Haltel Facts? Qual a sua maior dificuldade que você enfrentou em frente em relação a criação do seu canal? É Qual a sua dificuldade em relação ao seu canal? Eu gravo um vídeo É Então, já sabe que eu gravo alguns vídeos Bom, a minha dificuldade em relação ao meu canal É porque eu tenho pouco tempo para gravar alguns vídeos E tentar postar aqui no dia a dia Tipo assim Eu antes gravar esse vídeo há 3 semanas atrás Estou conseguindo gravar hoje Eu vou postar ainda hoje Se quiser sair ainda hoje Eu vou postar Tá legal E outra pergunta Luiz Gustavus Del Masquio Já pensei em assistir o canal? Não No começo eu já pensei em assistir o canal Porque eu vi que o canal mudava para o futuro Mas depois eu percebi que o canal é mais que dinheiro É mais que felicidade É mais que alguma coisa O canal é sonho, é realização E o que te motivou a criar ele? O que me motivou a criar canal no Youtube É basicamente Porque eu gosto pra caralho E gravar bem Eu gostei Eu gostei No caso tipo Na época que eu ia pra caralho Eu não conheço bem Quando eu ia pra cá Ele gravava um vídeo Aí eu achei bem legal Aí ele até me deu uma dica Foi me criar um canal também Eu tinha uma ideia E eu também Aí eu também A Emily Valeriano Qual sua música preferida do momento? Uma das qual? Qual é a sua? A música preferida? É do... A música preferida do... É do... Ana Silva Feijão é por cima É por cima Do lado? De baixo? Ou misturado com arroz? Eu acho que é por cima É do lado Por que é do lado? É, ou é do lado ou é por cima É, misturado não Misturado depois que a gente coloca É, é do lado É... O Ernesto Geraldo Manda um beijo pro Ozone Beijos É nóis E viago, João Pai Tem alguma meta pro canal? Vou ter algo Tem meta? No canal? É... É a marca de inscritos A minha também é marca de inscritos Também é a marca de views E a marca de marca De todas as marcas Que a gente tiver Eu acho que seria uma das metas do nosso canal Mateus Oliveira Manda um salve Salve Mateus Lavinha, manda um salve, salve, Lavinha. Se o pato perde a pata, ela fica manco ou viúva? Se o pato perde a pata, ela fica manco ou viúva? Eu acho que fica manco e viúva é mesmo tempo. É. É, mais ou menos. Esse foi o Vitor Eduardo, gostei. O Lucas Oliveira, Rony responde, como seria a sua vida se fosse o maior pegador? Ah, Mara, minha vida seria basicamente o que pegar a mulher. É, é. Pegador. Pegador. Você pega a mulher, pega a mulher. Não, ela pode ser pegador e pegar o sujo. É. Moleiro. Eu... Ah. Acho que seria um pegador. Sério? Richard e Gabriel, Rony, faz a paixão do romance. Você não sabe fazer a paixão do romance. É muito engraçado. Eu não sei fazer a paixão do romance, mas tem um vídeo desse daí, vou mostrar pra você, que é um superhero de paixão do romance. É, um paixão do romance. É, um paixão do romance. Como é, tá? Um paixão do romance. Você parece uma... Calma. Parece que... Você parece um bicho correndo, sabe? Ah. Um torcinho. É. Ao meu alvo. Uma sorte Hj. No meu alvo. G ranging do romance. Não se eu pare. Assim, o que você faz fita com um romance. Salve vai. O que vocês viram sexta. Isso! Aí, dá uma sarrada. É basicamente isso. Layla Leticia, manda um beijo. Marcela, manda um beijo, beijo Marcela. Cleide Bomes manda um salve, salve Cleide Sabrina Mendes Que dia vou participar de um vídeo? Manda um beijo, é nóis, Sassá, a mano um filho Ah, que amor Ah, é, quando você quiser A gente grava um vídeo, é? Rani, Gabriela, manda um beijo, beijo Ana Cláudia Merejo Manda salve, salve Fica salvando todo mundo Mas tem como, né? É, mas vai ter memória Qual a sua opinião sobre o Cleide O meu famoso LOL Onde eu salvo Lidó Salve Lidó Ah, mano, jogar LOL é É bacaninha Eu jogo LOL mesmo, quando, olha lá Quando eu tô jogando é igual de me atrapalhar Hoje pra carregar eu jogo Olha o que, né? Faz parte da vida Vitor, qual o seu sonho? O meu sonho é com cobertura de leite conversar Não sei o que comecei Não sei o que comecei O que o Luiz recomenda É Vidal, manda salve Ana Clara Rebeira Linde, salve Câmara Ribeira, manda salve Salve pra vocês Se você gostou do Rony Responde Deixe o seu like Inscreve no canal do ByBose Participou do nosso Rony Responde Se inscreve lá no canal Deixe a foda Faz isso Deixe a foda Mas é isso, mano Segue a gente nas redes sociais Se inscreve no nosso canal Até o próximo vídeo Rony Responde Beijos Tchau, lindos E fui a nóis Partiu Tchau, lindos Tchau, lindos